Música Dorinha, de quem é o passarinho? Passarinho é da Michele É da Michele? É Canta? Canta Mais ou menos Mais ou menos? Não sei, mas é fêmea, eu não canto Ah, quem canta bem é macho, né? É fêmea, mas o nome é colo Ah, é colo? É cantante É porque quando eu tenho o topaz O topetinho, você está aí O presidente tem o topetinho Dorinha, fala uma coisa Você dorme onde? Em cima ou pra trás? Em cima Em cima? Tá certo Então, sabe o que eu vou dar pra você? É uma coisa bem legal Um tênis da eSports A maior loja de tênis do downtown de Miami Um tênis do Iboque importado Lindaço Briga Mas lindamente Você só paga de domingo? Sábado e domingo Sábado e domingo? Então, sábado e domingo Você sai com ele, você vai arrasar Bem, estamos aqui na expectativa Pra ver se ele consegue fazer um ovo Sem quebrar a gema Depois a cena do que Ah, faz outra cena? Cena pro ovo? Faz uma declaração de amor Enquanto o ovo frita Como se ele fosse a morena mais linda desse mundo Como queira Pro ovo? É claro Você não faz teatro? Não, mas o ovo Vai Começa Mais dramático Agora tem que ser chorando, tá bom? Mal, mal O ovo tá indo embora Ele está te abandonando E você imagina a dor de se abandonando por um ovo Vai lá Sei lá O ovo vai, o ovo vem Nunca para a nossa mão A gente sempre tenta ter um pouco de ovo na nossa mão A vida dele é curta Não sei Opa, caiu Caiu, você poderia analisar Era um dos meus ovos Ele morreu Grande tragédia com o ovo A Gemos espatifou Eu não dei prêmio Mas eu vou dar prêmio se ele comer o ovo Deixa eu ver Pra ver se ele tem coragem de comer o ovo que fritou Tá certo? E nós vamos mostrar pra vocês Vocês garotas da escola Como o Paulo come o ovo Senta aqui do meu lado Isso Com chapéu de gás Sem sal Não pode por cima, rapaz Eu não vou sacanear a tal ponto, tá certo? Que depois o Rodrigo vai dar uma boa dentada nessa maçã de cera Ou talvez chupar a laranja de plástico Ou comer os amendoins É o que você prefere? Tudo por um bom prêmio É Tá certo Deixa eu dar um recadinho Fica à vontade Sinta-se como se estivesse em sua casa Eu vou dar um recadinho pra vocês Que é o seguinte Se vocês perceberem um telefonema Dizendo que nós vamos invadir a sua casa Que uma invasão de domicílio está indo pra sua casa Você ligue imediatamente para 815-5812 E peça pra pessoa confirmar Tá bom? Se a gente mesmo a gente vai confirmar Sabe o que você faz? Um segredinho Você fala assim Você tá com a minha casa na mão? Nós vamos falar Estamos Então nem um pedacinho Pra você ver se somos nós Porque nós somos a invasão que dá E existe a invasão que tira Então você toma cuidado Sempre que alguém ligar Dizendo que nós somos a invasão de domicílio Podemos invadir a sua casa Você liga pra 815-5812 E confirme Tá bom? Então vamos evitar transtornos Ele está picando o ovo todo Tá certo? Mas tá brincando É Tá brincando Né? Come Só um pedacinho Vai Vocês querem? Que delícia Que maravilha Delicioso? Não, não Obrigada Fica quieto, Doni Não inventa a história Muito bom? Eu vou dar um prêmio pra ele Eu vou dar Sabe o que eu vou dar pra você? Você sobe e desce? Sobe e desce Sabe o que é, gente? É que eu tenho um prêmio Que é uma escada articulada de alumínio Então eu quero saber se você sobe e desce Pra poder e desce Ou bastante, bastante É É É Cata ovo Cata ovo Ah, parece que é uma árvore que dava ovo Uma escada articulada de alumínio Bárbara Oferecimento da Multiway Tá bom? Então é isso aí, pessoal Tá terminando Pois é, que peninha, né? Que peninha Toma uma delícia Que peninha, que peninha Que peninha, que peninha Que peninha Que peninha, que peninha Que ovo, então? Comeu ovo Era desejo de comer ovo É A família Família o quê? Como é o subnome da família? É, Mabuxian Mabuxian Mabuxian? De onde vem então? Sou descendente de Armênio Sou brasileira, né? Mas sou descendente de Armênio Tá certo Ó Comeram Comeram ovo Mostraram seus segredos Abriram a casa toda pra gente Aí ela escreveu uma cartinha Foi sorteada Deu um monte de prêmio Foi uma verdadeira delícia Foi, não foi? Eu adorei Uma casa muito legal O pessoal muito simpático A Michelle ali Um baratinho O que vocês acharam? Super gatinha Aí eu fui no meio Da minha parte, né? Você ter participado Pra mim foi uma surpresa Me pegaram de surpresa É, mas a gente pega mesmo Aí foi o gostado Ele tava falando comigo Porque adorou Eu sou super feliz Vocês produtores de teatro Empresários Contratam esse menino Que é um talento Depois a cena do Kiago e Globo Olha A Globo não sabe o que tá perdendo Pro horário nobre Em novela das oito A Yara Grande Maisona Super nova Com três filhões Desse tamanho Rodrigo Grande desenhista Pelo amor de Deus Alguém deu uma bolsa de estudo Na Panamericana Que o menino tá sofrendo A Dorinha, sei lá Só, né? Só no olho, assim Só espiando A Dorinha não faz A gente não pode fazer propaganda Da Dorinha Se não A Yara fica sem a Dorinha A Dorinha tá feita E a Yara mata a gente A Michelle que é uma gatinha Toda assim Olha que bonitinha Mandou Falou Mandou recado pro namorado É mesmo? Falou Dã Te amo Mentira É? É? Gente, que maravilha Então sabe o que vocês fazem? Escrevam mais caixinhas Tá chegando um monte de cartas Olha o tamanho da dar Que eles fizeram pra mim Mentira Porque hoje eu decorei A caixa postal Tá bom? Olha que coisa feia Befeita de fofa Fofa Quem é fofa? Você Eu sou fofa? O fofa é demais Fofa é demais Ó, caixa postal 3877-7010 Fofa Ai, ali que tá escrito fofa Como vocês são miseráveis Vocês não têm vergonha Eu vou pegar eles todos Já, já Depois dos comerciais Mas olha Escrevam, tá chegando Muita carta Muito legal A gente não dá conta Porque é um programa Só por semana Não dá, né? Agora tem pilha de cartas Separadas já E que a gente está Arrumando pra entrar Na casa de vocês Mas um programa por semana Não dá É uma casa por semana só, né? Mas continua escrevendo Porque de qualquer forma A sua carta tá chegando A gente lê todas as cartas Não é verdade? Todas Uma a uma Uma a uma E se sua carta for assim Bem legal A gente vai invadir sua casa O mais rápido possível É isso aí, tá bom? Então sabe o que vocês fazem? Um, receba um beijo Bem gostoso Nossa, um abraço Bem gostoso Espero que vocês tenham gostado Dessa casa Super legal Desse pessoal Todo feliz E ó Até semana que vem Tchau 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 Tchau